Olá, bonitas! Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que lindeza que nós vamos estar fazendo juntas aqui, ó. Mais um trabalho aqui do nosso canal Crochê da Vã, iniciando aí, quem sabe, mais um jogo de banheiro. Olha só que tapete lacrador. Usei aqui fio número oito, agulha número quatro. Esse meiozinho aqui também eu usei agulha número quatro, porém, trabalhei com fio número seis. E aí, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal é cheio de novidades. Depois, vou trazer o vlog com todas as explicações, peso, medida. E você pode fazer aí com o fio da sua preferência, a agulha. E aí, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o canal é cheio de novidades. E olha só que lindeza, então, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Vã. Já deixa aquele joinha pra mim. Então, bonitas e bonitos, eu vou trabalhar aqui com a agulha número quatro e o fio número seis. Por quê, né? Geralmente, a gente trabalha com três e meio, porque eu quero que a minha base, ela, além de ficar um pouquinho maior, eu acho que ela fica um pouco melhor. Vou dar uma laçadinha inicial, fiz aqui a minha primeira correntinha. Duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Laçadinha na agulha, eu vou contar de trás pra frente. Uma, duas, três. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer um pontinho alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço minha agulha, laço meu fio, um, dois, três. Vou vir na terceira e vou fazer um pontinho alto. De novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Lacei minha agulha, lacei meu fio, um, dois, três. Volto aqui, ó, na terceira e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz as minhas seis correntinhas. De novo, eu vou laçar minha agulha e vou contar um, dois, três. Vou vir na minha terceira e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer essa mesma repetição aqui, até eu completar um total de oito gominhos desse, ó. Eu já tenho um, dois, três, quatro. Vou fazer mais quatro aqui, sempre fazendo seis correntinhas, laçando a agulha e voltando na terceira correntinha. Certo? Então, vou fazer o meu aqui. Olha, bonitas e bonitos. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e o oitavo tá aqui. A gente iniciou com a nossa seis correntinhas, né? Então, vou fazer aqui de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Ajeitem a sua correntinha pra ficar tudo direitinho pro lado só. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou entrar aqui, ó, dentro desse espacinho. E vou puxar um ponto alto, sem fechar. Vou laçar novamente, ponto alto, e não vou fechar. Vou laçar novamente, ponto alto, sem fechar. Então, eu fiquei aqui com o total de quatro argolinhas na minha agulha, certo? Vou laçar meu fio e vou passar por dentro de todo mundo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar novamente, vou entrar aqui dentro e vou tirar uma vez só. Vou laçar novamente. E vou laçar uma vez só. Vou laçar novamente, ponto alto, sem fechar. Ó, fiquei novamente com quatro argolinhas. Vou laçar e agora sim, eu vou fechar todo mundo. Nós ficamos aqui com um lequezinho, tá? É, fechando todo mundo junto. Vou fazer uma correntinha, vou laçar minha agulha, vou entrar aqui, ó, no meu próximo espacinho. E vou fazer um ponto alto, sem fechar. Vou laçar novamente, ponto alto, sem fechar. Vou laçar novamente, ponto alto, sem fechar. Fiquei novamente com quatro argolinhas aqui na minha agulha. Vou laçar minha agulha e vou fechar todo mundo junto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço meu fio, volto aqui, ó, no mesmo espacinho, ponto alto, sem fechar. Laço, ponto alto, sem fechar. Laço, ponto alto, sem fechar. Fiquei com quatro argolinhas novamente. Busco meu fio, passo por todo mundo junto, ó. Como é que vai ficando o nosso trabalho? Uma, uma correntinha. Laço minha agulha, vou vir pro próximo espacinho e vou trabalhar um ponto alto, sem fechar. Laço, ponto alto, sem fechar. Laço, ponto alto, sem fechar. Ficamos com quatro argolinhas na nossa agulha. Laço e busco todo mundo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço meu fio, de novo, vou fazer um ponto alto, sem fechar. Outro, ponto alto, sem fechar. Novamente, ponto alto, sem fechar. Fiquei com quatro de novo. E vou laçar minha agulha e vou buscar o meu fio. E eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar por cada gominho desse aqui, que é o gominho da nossa flor, a mesma coisa. Quando eu estiver aqui, eu volto com você. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, fiquei com a mesma quantidade de gominhos que a gente tinha feito antes, né? Oito. Cheguei aqui na minha última, ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Lembra que nós iniciamos com seis correntinhas pra gente dar início no nosso trabalho? Pois é. Agora, eu vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha. E vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço. Vamos virar agora pro lado de cá. Vou vir aqui, ó. Nesse espacinho, vou fazer um ponto alto sem fechar. Vou laçar novamente, ponto alto sem fechar. Vou laçar novamente, ponto alto sem fechar. Fiquei com as três correntinhas e os três pontos altos sem fechar. Agora, eu laço e fecho todo mundo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o meu fio, volto aqui nesse espacinho, ponto alto sem fechar. Laço, ponto alto sem fechar. Laço, ponto alto sem fechar. Fiquei de novo com quatro agulhinhas. Laçadinha na agulha e fecho todo mundo. Uma correntinha, vou pro meu próximo espacinho, ponto alto sem fechar. Laço novamente, ponto alto sem fechar. Laço novamente, ponto alto sem fechar. Agora, eu vou buscar o meu fio e vou passar por dentro de todo mundo. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui dentro, ponto alto sem fechar. Laço novamente, ponto alto sem fechar. Laço novamente, ponto alto sem fechar. Fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas. E agora, eu busco o fio, passo por dentro de todo mundo. Na verdade, é uma repetição do que a gente fez nesta carreira, olha. E a gente vai fazer isso aqui, pá, por toda a nossa volta. Quando eu estiver aqui, eu volto com você. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. Fiz a minha outra parte, a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Sempre oito, né? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Vou pegar aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com ponto baixo. Gente, já tem essa aula aqui no nosso canal, tá? Dessa base separada, pra vocês poderem fazer aí várias e várias ideias. Tem muita coisa que dá pra aproveitar a breve, vou tá trazendo aí pra mostrar pra você. Ó, vou cortar esse fio, porque agora a gente vai entrar com a nossa parte da folhinha, tá? Olha só como é que fica aqui. Que bonitinha que fica. Vou pegar o meu verde. Não tem o mesclado, use o verde que você tiver à mão, à sua preferência, porque esse é o legal do nosso trabalho, né, gente? Ó, vou entrar aqui dentro. Tá desfocando a nossa câmera. Focou. Vou entrar aqui dentro. E vou amarrar. Prendam do modo que vocês estão acostumados, tá, gente? Vou voltar aqui, ó. Nesse mesmo lugarzinho, tô prendendo na lateral da minha curva. Fiz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fiz o meu primeiro ponto alto. Essa nossa correntinha vai me valer como o meu primeiro pontinho alto. Entro aqui no mesmo espacinho, um ponto alto. Laço novamente, ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço, venho pro meu próximo espacinho. Faço um, dois... E três pontos altos. Vou colocar dois pontinhos aqui no meu ponto, tá? Mas veja aí o seu ponto, conheça teu ponto, como eu sempre tô dizendo. Uma, duas correntinhas. Venho pro próximo espacinho. E vou repetir aqui o meu broquinho. Eita, que o meu fio desfiou. O meu broquinho aqui de três pontos altos, separar por duas correntinhas. Então, vou fazer o meu aqui, até eu chegar aqui, ó. Tá? Todos esses espacinhos aqui do nosso leque, fechados juntos. Nós vamos tá fazendo três pontinhos altos, bloquinhos de três, separados por duas correntinhas. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Né? Porque a gente trabalha dentro dos nossos gominhos aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio. E vou entrar aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Já vou aproveitar também pra me arrematar esse fio junto aqui. Vou fazer um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Vamos conferir. Dois, quatro, cinco pontinhos altos. Vou laçar minha agulha, vou fazer um pontinho alto aqui, ó. Em cima desse pontinho aqui do meio. Ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou continuar a trabalhar aqui nesse cantinho. Um... Dois... Eita... Três... Quatro... E cinco pontos altos. Vou conferir aqui agora quantos pontinhos eu fiquei. Dois... Quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze pontinhos altos na minha curva. Vou fazer uma, duas correntinhas. Laçadinha na agulha, vou vir pra esse espacinho e vou trabalhar. Um... Dois... E três. Opa, que o meu fio aqui engastanhou, gente. Isso acontece, né? Uma correntinha... Uma não, perdão. É duas correntinhas que eu tava trabalhando na parte de lá, então, tem que colocar duas aqui também. Vou vir pro próximo espacinho, vou fazer o meu broquinho de três pontinhos altos por toda a volta. A mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, eu vou tá fazendo aqui. Eu vou voltar com você aqui, ó. No finalzinho, pra gente fechar essa carreira. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. A mesma quantidade que nós ficamos de quadradinho de três, eu fiquei aqui também, deste lado, tá? Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou entrar aqui. Dentro desse espacinho, e vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontinhos altos. Vou laçar minha agulha, vou vir em cima desse pontinho aqui, ó, do meio. Igual a gente fez do lado de lá. Um ponto alto. E novamente, a gente vai trabalhar nesse espacinho. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Nós temos que ter aqui um total de onze pontinhos altos, tá? Pra dar certo o nosso trabalho. Vamos conferir. Dois. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze pontinhos altos. Fiz os meus onze pontinhos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Fiz as minhas duas correntinhas. Vou fechar aqui, ó. No pezinho do meu primeiro ponto alto, aonde a gente deu início, que é aquelas correntinhas. Com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. E tá pronto a nossa parte aqui. Certo? Agora, eu vou cortar esse fio, porque a gente vai iniciar, né? Eu vou iniciar com outra cor. E vou fazer os meus acabamentos aqui, gente. Esses arremates, aliás. Mas, isso aqui é uma coisa muito relativa, né? Tem muita gente que tem um jeito de arrematar aí. Eu venho trançando eles aqui, ó. Porque depois eu vou colocar fio aqui, então, ele vai dar o acabamento. Vou pegar o meu outro fio ali, e a gente já volta. Olha bonitas e bonitos. Eu prendi aqui, ó. No meu primeiro pontinho baixo aqui. O primeiro pontinho baixo é ótimo, né? No meu primeiro pontinho alto aqui da minha curvinha, tá? Prendam do modo que vocês estão acostumados, eu amarrei. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir no mesmo pontinho, e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular um ponto da minha base, vou vir no terceiro ponto aqui, ó. E vou trabalhar um... Um... E dois. Essa aqui será a nossa curva. Uma, duas correntinhas. Pulo um ponto da minha base, vou no próximo. E vou fazer o meu grupinho de dois pontinhos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo um de base, vou pro próximo. Faço dois pontinhos altos juntos. Uma, duas correntinhas. Pulo um de base, venho no próximo. E vou fazer o meu grupinho de dois pontinhos altos. Uma, duas correntinhas. Aqui me sobraram dois pontinhos de base, certo? Nós tínhamos onze aqui na carreira anterior. Vou trabalhar no meu último ponto, fazendo o meu grupinho. De dois pontinhos altos. Fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perceba aí se o seu com dois... Com duas correntinhas vai ficar legal. Né? De repente, você pode colocar uma só. Mas, conforme o tapete for crescendo, né? Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu primeiro bloquinho aqui, ó. De três pontinhos altos. Vou trabalhar em cima do meu segundo ponto. Vou fazer um... Dois... E três pontos altos. Esses três pontinhos altos a gente vai colocar sempre no meio, nesse pontinho do meio. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir agora aqui, ó, nesse espaço aqui de correntinha. E vou prender com um pontinho baixo. Uma, duas correntinhas. Vou vir pro meio aqui, nesse grupinho de três. Vou trabalhar aqui. Um... Dois... E três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou pro meu próximo espacinho aqui, e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vou vir pro meu grupinho de três pontos altos, e vou trabalhar no ponto do meio. Três pontos altos no mesmo ponto. Um, dois... E três. Duas correntinhas. Vou vir pro espacinho aqui, ó. Ponto baixo. Duas correntinhas. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou tá fazendo até eu chegar aqui. Quando eu chegar aqui na minha curva, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Vim fazendo o mesmo modo que eu expliquei pra vocês, ó. No nosso espacinho, a gente colocou um ponto baixo, separamos por duas correntinhas. Trabalhamos em cima do nosso pontinho do meio, com três pontos altos. Certo? Sempre separei por duas correntinhas. Cheguei aqui na minha próxima curva, ó. Que é a mesma carreira ainda. Voltei só pra poder... Não restar nenhuma dúvida. Duas correntinhas. Por que também que eu voltei? Porque esse espaço aqui, ele tem que existir, tá? Senão, pra quem é iniciante, pode confundir e colocar aqui o pontinho baixo. Não existe esse ponto baixo. Se você colocar o seu trabalho, vai ficar errado, vai embabadar, tá? Duas correntinhas. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na outra curva, ó. No primeiro ponto, eu vou colocar um e dois pontos altos juntos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular um de base, vou vir no terceiro e vou trabalhar um e dois. Duas correntinhas, pulo um de base, venho no próximo. Vou trabalhar um e dois. Duas correntinhas, vou pular um da minha base, ponto alto, dois pontos altos juntos. Nós estamos começando a nossa curva. Uma, duas correntinhas. Pulo um da minha base, venho no próximo e vou fazer dois pontinhos altos. A mesma coisa, ó. Duas correntinhas. A mesma coisa que aconteceu na outra volta. Me sobraram dois pontinhos altos no nosso último elozinho aqui da volta, da curva. Vou laçar, vou pular esse, vou vir no meu último ponto e vou trabalhar dois pontos altos juntos. Ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A mesma coisa que eu disse lá atrás. Se com duas o seu ficar largo aí, né? Que ele embabadar. Você pode colocar duas correntinhas só no decorrer do seu trabalho. Uma, duas correntinhas. Aquele espacinho, ele tem que existir, tá? Ó. Igual ficou aqui, ó. Antes de entrar na curva. Igual ficou aqui, tem que ficar aqui também. Cuidado pra você não trabalhar ele. Vou pular esse e vou fazer a mesma repetição que eu fiz do lado de lá. Mesma quantidade de lacinhos, né? Que aqui esse pontinho baixo, ele se torna um lacinho. Você tem que ter do lado de cá e do lado de lá. Então, vou trabalhar o meu aqui, porque é uma repetição. Eu volto com você aqui, ó. No início da próxima carreira. Voltei aqui bonitas e bonitos, olha. Fiz toda a minha volta com a mesma quantidade de um lado do outro também, tá? Fiz as minhas duas correntinhas, vou fechar aqui, ó. No pezinho do meu primeiro pontinho alto com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Nesse aqui eu vou subir com três. Vou vir aqui, ó. No meu próximo pontinho. E vou fazer um e dois. Uma, duas correntinhas. Vou pro meu próximo grupinho, no primeiro pontinho. Eu vou fazer um ponto alto. No meu próximo ponto, eu vou fazer um e dois. Agora, a nossa curva terá três pontinhos altos. Sempre vou fazer o meu aumento no meu último ponto da minha base. Uma, duas correntinhas. Vou vir no meu próximo. No primeiro eu faço um. No segundo, faço um. Dois pontos, perdão. Vou fazer a minha curva aqui, e a gente se encontra aqui, ó. Olha, bonitas e bonitos. Já fiz toda a minha curva, ó. Os seis, né? Ficaram agora com três pontinhos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Estou saindo da minha curva. Vou laçar a minha agulha. Aqui nós temos três pontinhos altos. Vou vir no meu segundo ponto alto. Vou trabalhar um, dois, e três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar a minha agulha. Vou vir agora pra esse bloquinho. Agora, nós vamos pular todo mundo aqui, ó. Vou vir no meu segundo ponto alto. Vou fazer um, dois, e três pontos altos. Vai ficar assim. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular esse lacinho aqui, ó. Da carreira anterior, e vou vir trabalhar nesse grupinho aqui. No meio, no segundo ponto, nós vamos fazer três pontos altos. Como a gente fez a carreira anterior, né? Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, pula o primeiro, vem no segundo. E vamos trabalhar aqui os nossos três pontinhos altos em cima desse ponto. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, pula esse aqui, ó. Pula esse espacinho aqui do ponto baixo. Pula o primeiro ponto, vem no segundo. E trabalha o seu grupinho de três pontos altos. Quando você for pro próximo motivo, você vai separar com três correntinhas. Pra entrar na sua curva, você vai colocar somente duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Pulei aqui, ó. E vou vir no meio. Ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou pular todo mundo aqui, ó. Vou vir no pontinho do meio, no caso, no segundo ponto. E vou fazer o meu grupinho de três, tudo no mesmo pontinho de base. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, vou pro meu último grupinho aqui, ó. No terceiro, no pontinho do meio, eu vou repetir. Um, dois, e três. Ficando assim, ó. Essa parte aqui, eu tô fazendo com você. Essa parte, você vai fazer sozinha. A curva também, né? Que a gente já fez uma. Ó. Vou entrar na minha curva. Vou fazer uma, duas correntinhas. No meu primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto alto. No meu segundo pontinho, eu vou fazer dois pontos altos. Ficando agora a nossa curva aqui, ó. Agora, ela tem três. Da mesma forma que a gente fez aqui. Duas correntinhas. E vamos trabalhar. Então, vou fazer o meu aqui por toda a volta, tá? E a gente se encontra aqui, ó. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Ai, gente, perdão, tá? Fui revisar o vídeo, e aí, eu vi que o fundo verde não tava legal pra visualização de vocês, né? Então, vou repetir aqui com você, ó. Nesta carreira, nós ficamos aqui. Sempre no pontinho do meio, nós fizemos três pontos altos. Junto, três correntinhas, separamos. Certo? E aqui na nossa curva, nós ficamos com três pontinhos altos. Vou fazer uma, duas, já fiz as minhas duas correntinhas. E vou fechar aqui, ó. No pezinho do meu primeiro pontinho alto da minha curva. Vou tentar colocar bastante filtro no início do vídeo, tá? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Meu primeiro pontinho alto. Vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Sempre subo com duas nos meus trabalhos. Mas, nesse trabalho, no outro que eu fiz, não ficou legal com duas aqui, tá? Por isso, eu tô subindo com três. Vou laçar minha agulha. Vou vir no meu último ponto da minha base. E vou fazer dois pontinhos altos. Agora, a nossa curva, ela vai ficar com quatro pontinhos altos. Sempre você vai fazer o aumento no seu último ponto de base. Duas correntinhas de separação. Vou no primeiro, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto. No próximo, vou colocar dois pontinhos altos juntos. Duas correntinhas. Vou pro meu próximo. E vou fazer a minha curva. Vou dar uma leve adiantada aqui nessa curva, tá, gente? Porque aqui é bem facinho, né? Sempre você vai colocar dois pontinhos altos no último ponto de base. Agora, a gente vai ficar com quatro. E vou separar por duas correntinhas. Então, vou fazer o meu aqui até eu chegar aqui, ó. Na última... Na última hélice aqui da minha curva, eu volto com você. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha só a nossa curvinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, essa curva ficou com quatro pontinhos altos. Sempre aumentei dois pontinhos altos na minha base aqui do meu trabalho. No último ponto de base. Vou fazer uma, duas correntinhas. Estou saindo da minha curva. Então, aqui, ó. Nessa carreira anterior, a gente trabalhou com três correntinhas. Mas, quando você for entrar na curva de um lado, do outro, você deve colocar duas correntinhas, tá? Aí, aqui, ó. Vou laçar. Vou vir no meio, no meio aqui, ó. Pontinho do meio, vou trabalhar um, dois, e três pontos altos em cima dele. Fazendo o meu primeiro elo aqui, primeiro desenho. Uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesses espacinhos de correntinha, prender ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Temos três pontinhos. Nós vamos trabalhar, laçar. Vamos trabalhar no pontinho do meio. Com um, dois, e três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vem pra esse espacinho de correntinha. Prendo com ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho pro meio aqui, ó. Pulo o primeiro. Venho no segundo ponto de base. Faço um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Venho pra esse espacinho ponto baixo. Nós estamos repetindo esta carreirinha aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir no pontinho do meio, lacei. E vou fazer um, dois, e três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Pra esse espacinho, prender ponto baixo. Uma, duas, três. Vou laçar. Vou vir aqui, ó. No meu pontinho do meio. E vou fazer um... Dois... E três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos no meiozinho, no ponto do meio, e tá ficando assim o nosso trabalho. Então, nós já fizemos aqui esta curva, certo? Já começamos a trabalhar aqui esse pedacinho, que é a mesma coisa, né? De um lado e do outro. Eu vou dar continuidade no meu aqui. Vou fazer a minha curva, porque eu já fiz com você aqui agora. Quando chegar aqui, você vai fazer duas correntinhas, entrar nesses pontinhos aqui da curva. Aqui você tinha três. Você vai fazer o seu aumento no seu último ponto de base. Vai ficar com quatro pontinhos. Vai trabalhar a mesma coisa que a gente trabalhou desse lado. Você vai trabalhar aqui. E eu vou me encontrar com você aqui, ó. No final da nossa carreira. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. Já fiz toda a minha volta aqui, né? Do jeito que eu havia explicado pra vocês. Cabelinho aqui. Olha só. Como é que ficou o meu trabalho. Nessa curvinha, agora, nós ficamos com quatro pontinhos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Laçadinha. Não, laçadinha não. Vou fechar aqui, ó. Ponto baixo. Certo? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar a minha agulha. Vou vir no meu próximo ponto. Ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto. Ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto. Vou fazer um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. Nessa carreira, agora, nós vamos ficar com cinco pontinhos altos, ó. Primeiro, nós ficamos com dois, três, quatro. Agora, com cinco. Duas correntinhas. E vou vir trabalhando aqui, esta curva. Sempre colocando um ponto alto de aumento. Todas as nossas carreiras serão assim. Sempre nós vamos estar colocando o aumento no último ponto da nossa base. Vou fazer essa voltinha aqui, vou dar uma leve adiantada pra me enxergar com você aqui, ó. Certo? Vou fazer a minha curva. Quando eu estiver aqui no último, no meu último elo da minha curva, eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. Fiz toda a minha volta aqui, ó. Toda a minha curva. Agora, realmente, nós ficamos com cinco pontinhos altos. Sempre, nossa curvinha vai sempre aumentar um ponto alto de base. Sempre você deve... Opa! Sempre você deve separar aí por duas correntinhas, né? Quer dizer, pra mim, duas correntinhas tá beleza. Quando a gente vai iniciar aqui, ó, saindo ou entrando desta curva, nós vamos colocar duas correntinhas, tá? Isso aqui não tem mudança. Vou vir pra cá, ó, pra aquele bloquinho de três pontos altos, vou trabalhar em cima do meu segundo ponto alto. Vou fazer um, dois, e três pontos altos. Fiz aqui um bloquinho de três pontinhos altos. Vou fazer uma, duas, três, três correntinhas. Agora, novamente, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó, nós vamos repetir, né? A gente vai, no nosso trabalho, ele vai ser uma repetição. Porém, a gente vai trocando uma carreira, a gente trabalha com três correntinhas, na outra a gente trabalha com esse pontinho baixo no meio. E nas curvas, a gente faz os nossos aumentos, certo? Vou laçar, pula todo mundo aqui, vou vir no meu pontinho alto do meio, faço um, dois, e três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo aqui, e vou vir pra cá, ó, pro meu pontinho alto do meio. Faço um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Pulo todo mundo aqui, vou vir pro meu próximo bloquinho de três, vou trabalhar a mesma coisa. Sempre nesse ponto do meio que a gente trabalha. Uma, um, dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pulo novamente, venho pro meu pontinho do meio, que é o segundo ponto do bloquinho de três. Um, dois, e três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pulo todo mundo aqui, venho no meu bloquinho, no meio, faço um, dois, e três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular todo mundo, vou vir no meio novamente, e vou fazer a mesma coisa. Um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Pulo todo mundo, venho no meio, faço um, dois, e três pontos altos. Ficando assim o nosso trabalho. Aí, nós já chegamos aqui, ó. Por isso que eu fiz essa volta toda aqui com você, porque mesmo sendo uma repetição, né? O nosso canal é mais pra iniciante. Uma, duas correntinhas. Quando você trabalhar essa carreira que tem três correntinhas, quando chegar aqui, você não vai colocar três. Você vai colocar só duas correntinhas. E aí, eu vou vir pra minha curva, e vou fazer a mesma coisa. Certo? Sempre fazendo o meu aumento aqui no último ponto de base. Vou fazer essa carreira aqui, e vou me encontrar com você aqui, ó. Finalzinho da minha carreira. Então, bora lá. Por toda a volta. Olha, bonitas e bonitos. Já fiz toda a minha volta aqui, né? Do jeito que eu havia explicado. E agora, eu vou fechar aqui esta carreira. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou entrar aqui, ó. No pezinho do meu primeiro pontinho alto, que é as nossas correntinhas, onde a gente inicia o trabalho. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou vir no meu próximo ponto de base, ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto, um ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto, e nesse ponto, que é o último ponto da minha base, eu vou tá fazendo dois pontinhos. Eita, Lili. Alto. Vou separar por duas correntinhas, e vou trabalhar toda a minha curva. Agora, eu fiquei com dois, quatro, seis pontinhos. Na primeira, dois, três, quatro, cinco, e agora seis. Vou fazer essa curva aqui, vou voltar aqui com você pra gente, pra me explicar, e aí a gente vai fazer sozinhas. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. Fiz toda a minha volta aqui, e agora nós ficamos com seis pontinhos altos em cada ilozinho aqui do nosso trabalho. Sempre que você entrar ou sair desta curva, você vai colocar duas correntinhas, tá? Mesmo que você esteja trabalhado aí a outra carreirinha, né? Com três correntinhas, isso pode confundir a cabeça aí. Mas, sempre que você for entrar, sempre entrou duas correntinhas, saiu duas correntinhas. Aqui eu fiz as minhas duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou vir nesse pontinho do meio, e vou fazer um, dois, e três pontinhos altos. Uma, duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Dentro dessas três correntinhas da carreira anterior, com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Já vou pra esse grupinho de três pontos altos. Vou trabalhar no ponto do meio, sempre com três pontinhos altos em cima dele. Então, agora... Pera aí que agarrou aqui o meu ponto, meu fio. Nós vamos estar intercalando, né, ó. Uma carreira com três correntinhas. A outra carreira, a gente vai prender duas correntinhas. Prende com ponto baixo. Nesses pontinhos aqui, não há mudança. Sempre nós vamos estar colocando um, três pontos altos nesse ponto alto aqui da nossa base. Por toda a volta, quando você entrar nessa curva, você vai fazer sempre duas correntinhas. Nas curvas, sempre nós vamos aumentar um ponto alto de base aqui, ó. No último ponto, duas correntinhas de espaçamento. O meu está dando certo com duas correntinhas. Mas conheça teu ponto, veja se dá certo. Sempre vai chegar aqui no final. E vai fazer duas correntinhas, fechar aqui no pezinho. E eu vou trabalhar o meu aqui. Eu estou com seis pontos altos. Quando o meu estiver com onze pontinhos altos, eu volto com você, tá? Pra gente dar continuidade. Então, bora lá. Qualquer coisa, só voltar ao vídeo, né? Que tá bem explicadinho. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha só que belezinha. Esse caimento desse trabalho, gente, ó. Bem certinho. Ó. Não levantou. Trabalhei sempre da mesma forma que eu disse pra vocês. Caso você queira fazer ele maior, né? Lá na nossa aula da base, só da base, você vai ter explicação pra você tá aumentando. Tá? Com a quantidade aqui, sempre par. E aqui, ó. Se você quiser fazer maior aqui também, você pode aumentar, porém, você tem que terminar seu trabalho, antes de dar início agora, que a gente vai começar um bico, tá? É, tem que terminar com a carreira assim. Com as três correntinhas. Certo? Vou abaixar aqui, porque tá longe. E agora, gente, eu vou tá trocando aqui o meu fio, porque eu vou colocar outra cor. Mas, nada te impede de tá usando aí o fio, a cor da sua preferência, tá? Finalzinho aqui. Já tinha fechado antes com vocês. Vou cortar. Arremate é uma coisa, né? Como eu sempre tô dizendo, bem relativa. E olha só. Olha bonitas e bonitos. Eu vou prender desse lado de cá. Não vou prender aqui, ó. Onde a gente cortou. Tá? Mas, se você quiser continuar com o mesmo fio, não tem problema. Como eu sempre tô dizendo aí, usem o fio da preferência de vocês. Aproveitem sempre as sobrinhas, que isso é o legal do nosso crochê, né? Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou subir uma, duas, duas correntinhas. Agora, eu vou começar a subir com duas. Vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Notem que eu também já estou aproveitando para esconder esse fiozinho aqui, ó. Aliás, arrematá-lo. Ponto alto, ponto alto, ponto alto. Ah, esqueci de dizer pra você. Aqui, ó, eu fiquei com um total de onze pontinhos altos, tá? Ponto alto, ponto alto, ponto alto. Ponto alto pra cada pontinho da minha base. Quando a gente chega aqui, ó, aonde a gente tinha o nosso ponto de aumento, eu vou fazer o meu aumento na minha base. Então, eu tinha onze na carreira anterior, agora eu fiquei com doze pontinhos altos. Aqui, eu trabalhei duas correntinhas, então, eu vou trabalhar aqui dois pontinhos altos, certo? E aí, quando você, né, pra não ficar tão repetitivo aqui, porque essa carreira aqui não tem mistério, tá, gente? Aqui nós vamos colocar dois pontinhos altos, aqui nós temos três pontinhos altos. Agora, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto de base. Chegou aqui, ó. Nós terminamos com essa carreira de três correntinhas. A gente tem que colocar três pontinhos altos. Pra esse trabalho dar certo lá na frente também, você tem que trabalhar, tem que terminar esse trabalho com essa carreira aqui, tá? Caso você faça um pouco maior do que o meu, tá? Então, eu vou pedir pra você ficar comigo aí até o final, pra você ver todas as dicas que eu vou trazer aqui desse trabalho. Então, eu vou fazer o meu aqui por toda a volta, sempre trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no aumento, eu vou repetir o meu aumento. Aqui, que são duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. E assim será por toda a volta ponto alto. Só ponto alto. Voltei aqui, bonitas e bonitos, olha só. Fiz toda a minha volta, somente pontinhos altos. Não emborcou, não levantou, nem nada, tá? Caso você ache aí que o seu levantou aqui, ó. Você vai intercalando. Em vez de você fazer aumento em todos os aumentos, você não coloca aumento, ó. Toda a minha parte, ó. Ficou bem certinho. Meu espaço aqui já não me permite mostrar direitinho pra você. Cheguei aqui, ó. No meu último pontinho. E aqui, eu vou fechar no pezinho do meu ponto. Certo? E vou cortar o meu fio, pois essa cor aqui era só pra dar um destaque a mais aí no meu trabalho. Vou voltar a trabalhar com a cor que está predominando aqui no meu trabalho. Certo? E vou prender o meu fiozinho bem na parte reta. Não vou prender na curva. Vou prender aqui, ó. Bem no comecinho aqui, ó. Onde a gente fazia aquelas nossas duas correntinhas. Mas você vai prender aí, se acaso você trocar de cor, né? Você vai prender aonde você achar que tá legal pra você, tá? Prendam do modo que vocês estão acostumados. Sempre tô dizendo aí. Vou amarrar. Vou fazer aqui. Um pontinho baixo. Vou subir uma. Duas. Duas correntinhas. Já tenho meu primeiro pontinho alto. Vou vir no meu próximo ponto. Ponto alto. Próximo pontinho. Ponto alto. Próximo pontinho. Ponto alto. Próximo pontinho. Ponto alto. Então, nós ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Aquelas correntinhas. Vale como um pontinho alto, certo? Vou fazer uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Do lado de lá, eu vou colocar cinco. Uma, duas, três. Quatro. Vou vir no meu quinto ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro. Pulei quatro pontos altos. Vou fazer um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Agora, nós vamos tá fazendo um grupinho de cinco pontos altos. Certo? Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou pular a mesma quantidade de ponto. Um, dois, três, quatro. Vou vir no meu quinto ponto alto, parte reta. E vou repetir aqui, os meus cinco pontinhos altos. E eu vou fazer isso aqui, até eu chegar na minha curva. Quando chegar na minha curva, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Cheguei aqui, ó. Já fiz do modo que eu havia dito pra vocês. Aqui, nós colocamos quatro correntinhas, né? Agora, tô iniciando aqui a minha curva, eu não vou conseguir no meu aqui, na extensão do meu ponto. Não vai dar certo, só quatro correntinhas. Já tenho quatro, vou fazer mais uma, completar aqui cinco. Vou pular um, dois, três. Já vou vir pro quarto. E vou colocar cinco correntinhas. Porque na próxima carreira, ele vai levantar. Se a gente não fizer essa leve adaptação aqui, tá? Somente na curva. Aí, a gente vai... Em um, a gente vai fazer isso. Em um quadradinho de cinco. Em outro, a gente não vai... Fazer isso. A gente vai intercalando. Tipo, nesse aqui eu pulei três. No próximo, eu vou pular quatro. Quatro, cinco. E aí, isso aí também eu tô dizendo isso aqui, gente. Mas, vai depender aí do seu pontinho, tá? Um, dois, três, quatro. Cinco correntinhas. Geralmente, as curvinhas, elas levantam mais, né? Um, dois, três, quatro. Aqui, eu já vou fazer igual eu fiz na reta. Aí, o próximo, eu já vou fazer igual eu fiz essa primeira aqui, tá? Vou fazer os meus grupinhos de cinco pontos altos. Então, eu vou fazer o meu aqui por toda a volta. Eu só queria voltar aqui mesmo rapidinho pra mostrar pra você que, de repente, pra você tem que fazer isso. De repente, não. Vai dar tudo certo, igual a gente fez na parte reta e não vai ter adaptação. Vou fazer o meu aqui. Quando eu estiver por aqui, ó, eu volto com você. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha só, que eu queria mostrar pra vocês, né? Que é a outra parte. Eu ainda estava com a tábua aqui de novo, né? A gente vai gravando os pedacinhos e deixando. E aí, tem que voltar com aquela tábua pro lugar. Cheguei aqui, ó. No finalzinho da minha carreira. Aqui, era uma curva. Eu pulei um, dois, três, quatro. Aqui, no finalzinho, vai ficar três. Mas isso daí, gente, é muito relativo. De repente, você aumentou, né? Como eu disse lá, antes da gente iniciar o nosso bico. E detalhe. De repente, aqui, ó. Você não precisou fazer nenhuma adaptação, né? Do lado de cá. Como eu disse, tá? Mas aqui não vai interferir em nada aí no nosso trabalho. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Porque aqui é o início de uma curva, certo? Vou prender aqui, ó. Bem no pezinho do meu primeiro ponto. Vou caminhar para o próximo pontinho. Com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir uma, duas correntinhas. A altura do meu primeiro pontinho baixo. Vou vir pro próximo ponto baixo. Vou vir pro próximo ponto baixo. Então, eu deixei de trabalhar o primeiro e o último ponto. Sem fazer correntinha. Vou vir no meu espaço da minha argolinha aqui. Vou laçar e vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontinhos altos. Ficando assim o nosso trabalho. Nossa primeira parte aqui do nosso bico. Vou vir pra cá, ó. Pra esse grupinho de cinco pontinhos altos. Não vou trabalhar no primeiro. Vou vir no segundo ponto. E vou prender ponto baixo. Vou vir no próximo ponto. Ponto baixo. Vou vir no próximo ponto baixo. Vou laçar minha agulha. Não temos correntinha. Vou vir pra esse espaço aqui. Vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Fiz os meus oito pontos altos. Se você olhar aí e falar assim. Ai, o meu tá repuxando. Aliás, tá repuxando não. Tá embabadando. Pode colocar menos. Tá? Nós ainda vamos trabalhar mais partes aqui nesse bico. Vou pular aqui, ó. O primeiro pontinho da minha base. Não vou fazer correntinha. Vou vir pro meu próximo pontinho. Ponto baixo. Próximo pontinho. Ponto baixo. Próximo pontinho. Ponto baixo. Vou laçar. E vou continuar trabalhando aí. Com oito pontinhos altos em cada ponto. Em cada argolinha dessa aqui da carreira anterior. A gente vai fazer a mesma coisa por toda a volta. Certo? Então, agora não tem mais aumento. Aqui também, eu acredito que aqui não vai ter problema, ó. Caso precise, você pode colocar nove ou sete, tá? E eu vou fazer o meu aqui por toda a volta. A gente se encontra aqui, ó. No início da nossa carreira. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha só. Toda a minha base preparada. Prontinha. Ó. O que que eu quero dizer a você? Se chegou aqui, você viu que deu uma embabadada? Não tem problema você diminuir um pontinho de base. Fechei aqui, ó. Que era em finalzinho de restinho de barbante, né? Sempre tô dizendo. Usem aí as sobrinhas pra gente fazer esse trabalho. Fechei no pezinho do meu primeiro pontinho, quando eu iniciei essa carreira. E já prendi aqui, ó. Meu outro tom de cor. Prendi no meu terceiro pontinho. Vou buscar esse fio. E vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Eu já vou vir pra cá, ó. O ponto baixo tá no meio. Né? Onde eu prendi. Vou vir pro próximo pontinho alto aqui. Daqueles oito. Ou sete, se você tiver trabalhado. Vou fazer aqui um ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro. No meu quarto ponto baixo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui no meu pezinho. E vou fechar um picô. Vou voltar no mesmo pontinho e fechar esse picô totalmente. Aqui, eu vou vir pro próximo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Eu vou trabalhar em cima de cada pontinho da minha base aqui, sempre fazendo o meu pontinho baixo. Certo? Aí, eu cheguei aqui, ó. Eu tenho três pontinhos baixos. Eu vou vir, sem fazer correntinha, pro ponto baixo do meio. Por isso, esse, é, distanciamento aqui, sem correntinha, ele vai servir também pra dar uma puxadinha aí no seu trabalho, caso você ache que está embabadado. Ó, vou prender aqui ponto baixo. Vou voltar aqui, ó. Vou laçar uma, duas vezes. Vou vir pra cá, pra esse grupinho, e vou pegar no último pontinho da minha base aqui, ó. Vou fazer um ponto alto em relevo. Vou tirar duas, tiro duas, tiro três. Certo? Vou laçar novamente. Uma, duas vezes. Vou andar pra trás, ó. Eu prendi no primeiro, agora eu vou voltar pra cá. Vou pegar o primeiro pontinho da minha base. O iniciozinho, pra quem é iniciante, é chatinho, mas depois que pegar, já era. Puxei uma, aliás, duas, duas, e duas vezes, ó. Fechei aqui, um X. Vou vir pra cá, pra esse elo aqui, de oito pontinhos altos. Vou trabalhar no primeiro, um ponto alto, que eu vou tá fechando esse X. Vou vir pro próximo, ponto baixo. Vou vir pro próximo, ponto baixo. Cheguei no meu quarto ponto baixo. E aqui, eu vou fazer o nosso picô. Fiz o ponto baixo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, no meu pezinho. E vou fechar um picô. Vou voltar no mesmo pontinho, com ponto baixo. Aí, eu vou pro próximo. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E olha só como é que tá ficando. Aqui, eu vou laçar novamente, uma, duas vezes. Temos cinco pontinhos altos aqui, ó, na parte anterior, sem ser a parte do ponto baixo. Vou vir pra cá, ó, vou pegar por baixo desse ponto aqui. Vou puxar o meu fio duas vezes, vou passar por duas laçadinhas. Vou laçar de novo, passar por duas laçadinhas, e agora, eu fecho todo mundo. Aí, eu vou laçar aqui de novo. Uma, duas. Vou vir pra cá, ó. Pro primeiro daqueles cinco, na mesma carreira. Introduz a agulha. Busco o meu fio. E vou puxar uma, duas, e mais uma. Então, fechei três vezes aqui, ó. Pra ter esse efeito aqui. Vou vir pra cá. Pra essa argola aqui, onde tá os nossos pontinhos. De repente, você diminuiu, não tem problema. Vou fazer um ponto baixo. outro ponto baixo, outro ponto baixo, outro ponto baixo, e outro ponto baixo. Certo? Vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui no meu pezinho. E vou fechar um picô. E vou voltar no mesmo pontinho que eu acabei de fazer o picô, fechar o meu ponto baixo. Vou vir pro próximo. ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Ó, já chegamos aqui, ó. Ó como é que tá o nosso trabalho. E ele vai ficar esticadinho. Isso aqui também serve, além de dar um detalhe a mais no seu trabalho, ele dá uma esticada aí, legal mesmo, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, muda a agulha, ó. Lacei uma, lacei duas. Vou fazer só esse último aqui. Temos cinco pontinhos. Não vou trabalhar no primeiro, vou trabalhar no último. E aqui, eu vou puxar uma vez. Vou laçar de novo, vou tirar duas argolinhas. Vou laçar de novo, vou tirar duas argolinhas. Vou laçar de novo, vou tirar duas argolinhas. Vou laçar novamente, uma, duas. Vou voltar aqui, ó, no meu primeiro pontinho. Vou laçar e vou tirar duas, tiro duas, tiro duas. E já vou vir pra cá, trabalhar a mesma coisa. Então, acho que tá bem explicadinho aí. Vou fazer o meu aqui por toda a volta. Vou encontrar com você aqui, ó. No finalzinho, pra gente encerrar o nosso trabalho. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Gente, eu acabei trocando a cor do barbante, porque... Não tava ficando legal, né? Lá no meio, eu fui vendo e não gostei. Eu sou dessas, né? Aí, eu não voltei pra editar essa parte do vídeo, não. Mas, vim encerrar com você aqui. Aqui, bem no início, eu coloquei esse pontinho baixo e aqui também eu coloquei, tá? Depois, na hora que você for conferir aí, de repente, você presta atenção no vídeo de verdade, né? Aí, você vai achar que tem um erro. Não tem. É pra ele levantar ali e, se precisar, se repuxar, tá? Ó, mas eu fiz toda a minha volta do modo que eu havia mostrado antes. Você vai ver aí na foto de capa, na introdução, tudo bonitinho, né? Ó, vou fazer aqui o finalzinho do meu trabalho. Tô aqui no meu quarto pontinho alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui no meu pezinho, fechar o meu picô. Vou vir pro próximo, ponto baixo. Vou vir pro próximo, ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Chegamos aqui, ó. Por que que aquele nosso pontinho baixo que a gente prende pra iniciar e o segundo ali também eu coloquei um pontinho baixo? Não atrapalha a gente em nada. Aqui, por ser início. Aqui, porque eu queria dar mais uma repuxada aqui pra mostrar pra você, ó. Vou laçar uma, duas vezes. Vou vir aqui, ó. Contando aqui os cinco, vou vir aqui. Nesse pontinho, vou introduzir minha agulha por baixo. Vou puxar dois. Puxo o fio duas vezes. A última vez. Ficou aqui dependurado. Vou laçar uma, duas. Vou vir pra cá, pra este pontinho. Introduz a agulha por baixo. Puxo duas. Puxo duas. E puxo duas. Aí, aqui, ó. Aquele pontinho baixo, ele serviu pra iniciar e pra levantar esse primeiro gominho aqui, certo? Mas, eu vou fechar aqui, ó. Ó, tá vendo? Um, dois, três. Aqui é onde a gente iniciou. Vou introduzir minha agulha aqui. E vou puxar o meu pontinho com ponto baixo. Vai ficar bem imperceptível. Por que também? Porque agora, a gente vai fazer o nosso arremate. Cortei o meu fio. Vou puxar aqui, ó. E vou virar aqui, só pra me mostrar pra vocês. Se você tiver deixado um fio maior, e você tiver aí também uma agulha de tapeceiro, você vai introduzir a agulha aqui e vai passar. Agora, se não, vamos fazer o nosso arremate aqui com a nossa mesma agulha que a gente teceu o trabalho. Tá? E aí, eu venho trançando esse fiozinho aqui, ó. Sei que muita gente não presta atenção nessa parte aqui do vídeo, né? Que aqui, com certeza, já me abandonaram. Mas, eu vou pedir pra você aí, né? Que ainda não é inscrito, chegou comigo aqui até o final. Se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho de notificações. Aqui também, você pode dar um pinguinho de cola, tá, gente? Eu não tenho essa cola aqui. Mas, também, se você não confiar, não tem problema, ó. Pode confiar, tá? Esse aqui é o fiozinho de onde eu iniciei. Não se esqueça de deixar aquele comentário pra mim, pois isso também você vai estar ajudando aí no crescimento do nosso canal. Então, pra você que ficou comigo aqui até o final, meu, muito obrigada. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri